Manhã de segunda-feira estamos aqui na Secretaria de Proteção Social. Aqui do meu lado está o Milton e vai falar para a gente sobre cadastro único. Como é que anda o cadastro único aqui na cidade de Pacajus. Milton, bom dia. Fala um pouco para a gente como é que está essa questão do cadastro único, como é que as pessoas estão fazendo para atualizar o seu cadastro. Quais são os canais que elas podem estar procurando para fazer esse agendamento, como você já tinha falado antes para a gente? A gente informa que os serviços de agendamento já foram retornados. Especificamente para os CRAs do Banguê e CRAs do Coaçu, através do Pacajus Evite Filas. A partir das sextas-feiras, a partir das 14 horas, as pessoas já podem procurar o site para fazer os seus agendamentos. Não significa que as pessoas desse site podem atualizar o seu cadastro, fazer o bloqueio e pedir outras informações também. Agora sim, há uma dúvida com relação a essa questão do agendamento. Você disse para a gente que existe um canal, Evite Filas. Mas para aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou que não conseguem acessar de alguma forma, como é que elas podem estar atualizando o seu cadastro? Bom, e com relação às pessoas que não têm acesso à rede de internet, especificamente as pessoas da zona rural, a gente recomenda que elas se dirigam diretamente aos CRAs. Lá elas não precisam pegar filas e elas são atendidas automaticamente. Hoje nós temos aqui em Pacajus, Milton, três CRAs que atendem toda essa demanda de Pacajus. A gente sabe que é uma demanda muito grande para três CRAs que a cidade tem, que é o CRAs do Coaçu, o CRAs do Banguê e o CRAs da Mangabeira. Os CRAs são de acordo com a população. Então, de acordo com o Pacajus, que tem pouco mais de 70 mil habitantes dentro da tipificação da assistência, ele segue nessa tipificação que indica que essa cidade, no momento, tem que ter apenas três CRAs. A gente tem que seguir essas tipificações. Milton, o Convento Federal anunciou o novo programa do Minha Casa Minha Vida. Com isso, causou um estardalhaço muito grande, uma ansiedade na população, principalmente para as pessoas que sonham um dia em ter sua casa própria, através desse programa do Convênio Federal. Como é que está a situação hoje de Pacajus? Depois desse anúncio do governo, muita gente ficou na dúvida. Será que vem o programa Minha Casa Minha Vida novamente para a cidade de Pacajus? Oficialmente, a gente ainda não recebeu nenhum chamado do Governo Federal para essa área da habitação. Houve uma quebra durante a pandemia, que o governo estava dando continuidade, mas, aos poucos, o Governo Federal está voltando, dando continuidade aos empreendimentos que estavam em fase de terminar, esses empreendimentos, e, oficialmente, a gente ainda não recebeu nenhum chamado ainda do Governo Federal. Mas a gente informa a população que vai manter formada a população em relação a essa importante área da assistência, que, quando a gente tiver alguma sinalização, a gente vai dar continuidade. Então, reiniciar alguns projetos.